Salve, salve rapaziada, é o Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, nessa videoaula a gente vai fazer os testes agora em cima desses dois equipamentos que são os equipamentos que estão mais próximos, que estão mais próximos aqui comigo. O meu telefone já está na minha mão aqui, ele está com acesso à internet. Se eu vir aqui, olha só, a gente consegue ver com o usuário lá, com o usuário não, com o dispositivo do Emerson está funcionando, ele está fazendo a checagem ali, está beleza. Show de bola. Só que agora eu vou desconectar, vou desconectar agora. Pronto, desconectei. Vamos verificar quanto tempo demora para que ele identifique a queda do dispositivo. Bom, menos de alguns segundos ele conseguiu identificar a queda do dispositivo, aí ele me habilitou um pop-up aqui na minha tela, falando que o serviço do ping no dispositivo iPhone do Emerson agora está down, ou seja, sem funcionamento. Beleza, dessa forma que eu posso fechar esse pop-up, vir aqui e identificar que realmente o dispositivo caiu, não está funcionando. Então, pessoal, se você tem uma torre, um ponto a ponto, e você quer deixar isso aí instantaneamente, praticamente, se houver uma queda, alguma coisa, e você ficar sabendo imediatamente, faça dessa forma aqui, tá? Agora eu vou reativar o dispositivo do telefone. Ó, foi instantâneo, quase instantâneo mesmo. Na hora que eu cliquei aqui no Wi-Fi, ele já conectou, ele me apareceu uma mensagem falando que está ok, ó. Opa, olha só. Vamos ver aqui o que acontece. Está ok. Só que o tempo ainda está curto, por quê? Para o telefone celular, ó, vou desativar. Ele fica fazendo uma checagem. Se o telefone entrar em Standby, ele vai desconectar, tipo, ele vai parar de pingar. Então, ele vai deixar o dispositivo como se tivesse down. Então, se tivesse caído a conexão também, tá? Eu desativei aqui para não ficar toda hora isso daqui, né? Isso aqui eu posso mudar o tempo disso aqui também, mas agora a gente vai fazer isso aqui no nosso laptop aqui, que está aqui funcionando aqui, ok? Deixa eu só ver uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Não, beleza. Vou vir aqui no meu laptop, que está de lado aqui. Vou desconectar. Acabei de desconectar a internet. Beleza. Ó, o serviço notebook Dell está down, caiu. Então, aqui ele já ficou desse jeito aqui, pessoal. Ele vai fazer uma checagem lá ainda, vamos verificar, né? Deixa eu clicar aqui já, ó. Toda vez que eu mexo nesse dispositivo, ele dá uma travada aqui, ó. Ele para de responder. Isso porque eu estou fazendo um monitoramento em cima de equipamentos, né? Como notebook, celular. Mas aí você pode colocar os roteadores, microtik, as CPEs, os seus ponta-a-ponto, a sua antena que transmite sinal, ROT, M5. O que você quiser monitorar, quando tiver endereço IP, pode monitorar que fica legal. Ó, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ping, beleza. Caiu o ping. Ó, beleza. Aqui eu habilitei o ping somente aqui, ó. Agora eu posso desabilitar aqui, ó. Essa notificação. Tirar daqui. Deixar somente... Essa notificação. Daí eu venho aqui e coloco aqui dois segundos. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou reativar aqui. Conectei na internet. Beleza, ele falou que está ok agora, ó. Já está verdinho. Então eu vou desativar novamente. Desativei. Opa, não. Está conectado. Não, não. Desativei. Caiu a conexão de novo, tá? Por que ele está laranja, pessoal? Porque aqui, ó. Opa, dê. Sem travar, sem travar. Vamos lá, responde. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui ele tem aqui, ó. Resolvido, ó. Resolvido, resolvido, resolvido. A hora que foi resolvido. A duração, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu dar a discover aqui. Ah, como ele está desconectado agora, ele não vai fazer esse discover. Vou reconectar. Reconectei. Vamos aguardar, beleza. Já subiu a telinha aqui. Se você dar a discover, ele vai conseguir localizar todos os serviços. Porque lembra que eu estou com o protocolo SNMP habilitado dentro do sistema Windows, dessa máquina que eu estou fazendo o monitoramento. Vou fazer de novo aqui. Clicar. 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 Tá aí, galera. Então, esse tempo que vocês... Esse tempo de atualização que ele faz a checagem, vocês podem estar mudando. Tanto no serviço que você quer ou direto no seu equipamento, tá? Então, a gente pode fazer tanto no um quanto no outro, tá? Você faz em um ou em outro, na verdade, tá? É assim que tem que ser. Bom, o que eu tenho para falar para vocês. Esse aqui é o jeito mais interessante de você estar monitorando com o Dedude, tá? Aqui, né? Como vocês podem ver. Se você deixar o mouse em cima, ele mostra para a gente esse ambiente aqui, tá? Se você quiser montar outro ambiente desse aqui, você pode vir aqui e montar um outro sub-mapa, tá? Coloca aqui new, coloca o novo nome e acrescenta os equipamentos dentro dele. E assim você pode ir começando a montar a estrutura do seu ambiente, do seu provedor. Claro que aqui a gente montou... O que eu montei aqui para vocês foi o ambiente que eu tenho aqui, né? Onde no meu escritório, na minha casa aqui, junto ao meu comércio, tá bom? Então, é exatamente o que eu tenho aqui. Tudo que eu montei aqui é o que eu tenho no meu local, tá? Então, coloquei celular, coloquei o notebook, coloquei o Mac, coloquei roteador, coloquei as RBs, coloquei switch, coloquei computador, os computadores desk, coloquei maquininha de cartão, gente. Coloquei impressora, coloquei aqui o meu desktop que eu estou gravando os vídeos. Os DNS do Google que está configurado no meu R1, que é o meu principal microchic, que é onde entra a internet. Pessoal, isso aqui é o que eu tenho aqui no meu local, tá? Se eu quiser localizar o R1, olha só, já vai lá para o R1. Muito legal, isso aqui é muito top, né, gente? Bom, nessa videoaula, a gente fez esses testes aqui, tá? Depois, eu vou ver se eu consigo verificar a parte do e-mail, porque... Mas acho que não fica... Para a minha opinião, não é tão interessante, sabe por quê? Quer ver, ó? Se você tem esses incidentes toda hora, assim, cai, sobe, cai, sobe, você vai receber tanto e-mail, que você vai ficar puto da vida, tá? Então, é uma coisa que, assim, eu acho que no e-mail não é tão interessante. Você pode até colocar em algum serviço de uma RB e tal, mas colocar toda a sua rede para receber no e-mail, eu acho um pouco ruim. Porque se cai, acontece vários tipos de problemas de vários equipamentos, você vai receber milhares de e-mail, né? Então, eu acho que isso daqui, uma tela de 42 polegadas, em um computadorzinho, fazendo um monitoramento com uma tela dessa na parede, fica muito bom, muito show de bola. Claro que, fora o trabalho que você vai ter para estar montando isso aqui de acordo com a sua rede, né? Você vai demorar pra caramba para você fazer esse conteúdo funcionar aí, né? Que você vai ter que pensar, talvez você crie mapas diferentes para posições diferentes. O legal é, você pode criar cada posição dessa daqui, ó. Por exemplo, eu vou minimizar aqui, na verdade eu vou dar o menos um aqui, né? Isso aqui é uma área, certo? Eu poderia iniciar aqui uma nova área aqui, começando com um novo mapa, tá? Poderia ser um novo mapa, ou juntar fazendo uma outra parte aqui e tal. Isso aí eu que decido. Por exemplo, eu vou colocar aqui um novo mapa. Poderia colocar... Pop... 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Central. Aí eu vou habilitar aqui a central, a gente vai trabalhar aqui em cima, tá? Aqui em cima... Eu vou vir aqui... Eu vou escolher lá... Cadê? A garage, a garage, a garage... Sem travar... Vamos aguardar o processamento, se concluído. Bom Ele fechou a aplicação aqui Ah não, fechou Vou vir novamente aqui Procurar o dedude aqui Dedude, dedude Tá aqui ó, dedude Pronto Ok Bom, caiu aqui, se eu clicar duas vezes aqui Ele volta pra primeira base, né Tá fazendo, tá carregando Aqui ó Tá complicado aqui, hein Eu preciso fechar algumas coisas que eu tenho aqui aberta no meu computador É isso que eu preciso fazer Deixa eu dar uma olhada aqui Vou fechar isso aqui Gravação Não, não era pra tá assim O uso da CPU deve ser lá em cima Bom, pessoal Quando acontecer isso aqui Que pode acontecer É só ter um pouquinho de paciência e aguardar, tá Não tem o que fazer Vamos aguardar Tá vendo aqui do lado do Network Maps Isso aqui ó Eu tenho aqui Um mapa de celulares A central que eu acabei de criar Local Poderia ser um pop Esse F aqui Eu não sei o que que é Não lembro se eu criei um Um F aqui, né Deixa eu ver se eu consigo Dar um botão direito aqui Bom Tá tentando responder Vou fechar de novo Vamos lá Vamos esperar E vou clicar Novamente No D-Dude Pra ficar melhor Vou colocar ele aqui Pronto Deixa ele aí Vou clicar aqui Local Voltou aqui Cadê a minha central Tá aqui ó A minha central tá aqui Beleza Então daqui Poderia um exemplo Aqui é minha rede corporativa Aqui minha rede interna Da empresa E aqui poderia ser minha central Onde vai começar a sair a internet Então Eu posso montar uma estrutura Dentro dessa central aqui Onde eu vou colocar um micro-tick Onde eu vou puxar a internet Onde eu vou colocar também As antenas que vão distribuir sinal Onde eu vou colocar os roteadores micro-tick As antenas CPEs Então Posso fazer tudo isso Dentro da central Quem vai distribuir Dentro da central Posso criar um POP A e POP B E colocar os equipamentos E começar a fechar Os monitoramentos Tá Então exatamente O que eu fiz aqui Eu posso fazer Nessa área aqui também Tá Nesse novo mapa Que eu criei Beleza Bom galera O que eu vou fazer Eu vou fechar novamente Vou finalizar Essa videoaula Pra na próxima videoaula A gente dar continuidade A essa parte aí Ok Então até o próximo video Valeu Tchau